E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, como vocês viram no título, vou ensinar vocês a como excluir a sua conta do Facebook. Então, fica ligado até o final do vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá para o passo a passo. Bom, pessoal, vou entrar aqui no app do Facebook, lembrando que o Facebook está na versão mais recente. Então, se certifique que o seu está atualizado. Vai na Play Store, gente, Facebook e atualize o app. Então, vou entrar aqui no Facebook, vai carregar aqui a tela inicial. E na tela inicial, pessoal, vamos aqui nessa foto de perfil aqui abaixo do ícone das mensagens no canto superior direito. Vou selecionar meu perfil. Agora, pessoal, vou descer aqui um pouco. Vou aqui na opção de configurações e privacidade, a última opção aqui, logo acima de sair. Vou selecionar aqui a opção configurações. Primeira opção. E agora, vou clicar aqui na opção central de contas. Carregou aqui central de contas, pessoal. E aqui vamos em dados pessoais. Segunda opção aqui das configurações de contas. Dados pessoais, aparecem aqui suas informações. E aqui, pessoal, vamos em propriedade e controle da conta. Vamos selecionar o que a gente quer. A gente quer desativação e exclusão, que é excluir a conta. Selecionei. Você vai selecionar a conta que você quer excluir. No meu caso aqui, só tem apenas essa conta. Selecionei a conta. Você vai selecionar a opção que você quer. No caso, excluir. Marquei. Clico em continuar. Você vai selecionar o motivo. Não acho o Facebook mais útil. Continuar. Vou clicar em continuar novamente. E agora, pessoal, vai pedir para você confirmar aqui, pessoal. Antes, você pode salvar as publicações, transferir cópias das informações e entre outros. Agora, pessoal, é só você clicar em continuar e digitar a sua senha que ele vai excluir a sua conta do Facebook. Lembrando aí que quando você é excluir, você pode perder suas coisas. Em aplicativos, entre outros. Como Garena, a conta do Pokémon GO, entre outros, pessoal. Então, fique ligado aí se realmente é isso que você quer fazer. Caso queira, é só confirmar, botar a sua senha aqui e pronto. Vai excluir a sua conta do Facebook. Bom, pessoal, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje. Então, se você gostou, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. E tchau, tchau.